Eu amei alguém Nunca tive um amor sincero Eu sempre fui enganado Mas ainda resta esperança De encontrar a pessoa amada Percebi que a vida sozinho Sem amor não vale nada Vou tomar uma decisão Viver sozinho eu não consigo Eu preciso tanto de alguém Pra viver para sempre comigo Eu preciso tanto de alguém Pra viver para sempre comigo Vou tomar uma decisão Viver sozinho eu não consigo Eu preciso tanto de alguém Pra viver para sempre comigo Eu preciso tanto de alguém Pra viver para sempre comigo